Por que que cês ficam trocando com os cara, véi? Não deu tempo não Boa, caralho Ele morreu, ele morreu Tava passando fundo Morreu aqui, C4 Fundo, 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 fundo Tem alto fundo, cuidado, tira a cara Up, rua, up, rua, up, rua É, 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 pode vir Tô vindo, mas agora é tarde Tô vindo Tem alto, tem alto Boa, banheiro, vamo, rua Nice Caralho, eu falei que era Que era o mapa do Haru, esse daí É, amassado Tem, tem scout 3C, mate Hummm Valeu Cara, tá muito longe, né Tô Taga Dois pro fundo Fundo, 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 fundo Fundo, fundo, fundo Caralho, caralho, boa Três caras, isso aí, mano Boa, porra Mas cadê uns caras, velho? Nossa Mano, eu nem vi os caras Mano, eu nem vi os caras Tchau 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 O que é isso? O que é isso?